Hoje tá todo mundo triste, gente. Eu não tô. Eu tô muito alegre, escordei cedo, fiz o amor. Cedo. Cedo. Cedo, sim. Acordei. Acordei a oito horas. Adminui, né? E oito horas é cedo? E aí, gente, como foi a entrada do ano de vocês? Pra mim foi bom. O pai tá moqueado. O filho de vovó vai deixar vovó. Ai, eu não aguento mais ouvir essa muda. Vovó, vai deixar vovó. Vai deixar vovó, vai deixar. Vocês quando começam com a besteira rajando? Aí é o que tu quer, compadre. Aquilo ali é esse. O que é o meu, ó. Ih, opa. Assim não dá. Assim não dá, né? Pode render aqui pro cacai, que ele gosta. Ah, é pra gostar. A mãe gosta de quê? Comer. Ah, que coisa boa. Que coisa boa é comer e dormir, namorada. Vamos levantar o filme, ó. Pra gravar. Dois mil e quatro chegou. Dois mil e vinte e quatro, mano. Dois mil e vinte e quatro. Tá vendo muita felicidade. Começar tudo do zero, mano. Não, não existe. Vai começar tudo de novo. Eu arrumei até o namorado, só acabasse de perder. Tudo de novo, é a mesma coisa. Já correu aqui, não vai dar uma pesada hoje. Eu tive que deixar porque ele não sabia namorar. Olha o canteiro da mãe, gente. Não tá lindo? Eu de manhã aguei as minhas plantas, aguei o meu canteiro, barrei o terreiro, mas não apanhei o lixo. Tá, ela dormindo, negada, ela. Tava, tava. Sabe que hora? Sabe que hora? A comadra acabou. Eu vi quando o João chegou. Que hora foi? Seis horas. Sabe que ela ouviu, o dia não passou ele. Não é? Eu vi que nem cheguei, eu tava acordada. Eu vi que foi cedo. Os minais, não é só minha corda, não tem a gente, só só câmera, só minha cor, não era fácil. Ei! Nossa famosa. Então a gente ligou, vai deixar as minhas almenas. E aí, o capimato. Apoio da indústria, escuro. O que foi? O que foi? O meu prato. O que essa aqui é a carne de coico? É o osso do pernil. Tem um osso dentro. E é? Acabou-se o pernil. Acabou-se não. Acabou não, ainda tem, ainda parece uma torrada. Tem uma renda de tanto. Cuidado com o bumbum. Acabou-se o pernil. Fechar também não. Era pra ter fechado. Vai fechar, não tem que fazer, não tem que falar pra mim, não tem que fazer. Não sei que mais o senhor vai fazer. É bastinha da tomada, já é? Não sei. Não tem nada, né? Ontem, ontem foi o negócio aí esticado, né? Foi, foi esticado mesmo. Não esquenta não, Felipe. Não. Gostei do senhor. Não bebo seu. Filho de vó vai deixar, vovó. Vai deixar, vovó. Mas isso aí é macarronésimo. Ah, não consegui nem falar. Vai querer ou não? Não. Uma coisa. Tá gelado. Engraçado já é branco e quente. E a dança foi um gatinho nosso. O filho de vó vai deixar, vovó. Vai deixar, vovó. Ai, vamos sentar que eu tô falando nos quartos. Meu Deus. Tem. Medo. Mas o Carlos mandou lembrança. Ai, meu filho. Senta. Eu sento se eu quiser. Não se meto na minha vida, não. o bolso dele está baixo? estou intrigado gente, eu não entendi nada vixe deve pegar no meu bolso mulher, não é minha mulher não ai é proibido? é minha mulher? eu não sabia né, desculpa estou sem querer querer estou intrigado gente por causa de um ovo estou gostando de você nem pôr e agora eu, eu queria dar uns bufetes bem bonitos você não é doida vai colar a minha finela e dei bufete? dei? dei não né? ele é só sair regando eu? deixa eu fora minha filha ele é só sair regando tudo combinado ai e eu sou uma bestada sacando o olho e ovo sem quebrar ai foi quebrar na cadeira, mas o ovo da casca dura não era? é porque estava cozido cozido ai eu disse não, a minha testa doeu ai eu cojei assim na cadeira ele afundou um pouquinho menina a caatinga entrou todo no meu nariz mas se eu pego ele se eu pego ele, eu tinha feito ele engolir aquela casca ai compadre minha guarda viu? que é teu ta guardado acabou pegadinha acabou não 2024 é um ano de coisas sérias sem pegadinha sem pegadinha tem que ter a vingança tem que ter a vingança é mãe? é ainda tem que ter a vingança meu filho tem que ter a vingança um bichinho saiu um bichinho saiu é um peito mau pra cá que é moço ai escondilheça não ta na rede não ta na rede não ta na rede nacional ai tu ta famoso né fizeram até um um fake Um brinde, gente Foi fechado Ao novo ano de muitas vitórias Saúde, prosperidade Para todos nós Um brinde à vida Ai, que delícia E as pegadinhas acabaram Essas foram para encerrar A honrada na casa com mais Foi, foi Vamos pensar em uma bem boa Gente, dê ideias Para mim lá no Instagram Ideias para pegadinhas Vai ter mais não Vai ter uma peça Que lá no Instagram Eu que tenho acesso Bote lá Mauro Underline Minúsculo Underline Família 26 Você, por causa daquele ovo de ontem Você vai comer aqui, ó Na palma da minha mãozinha Você vai comer, viu E hoje por diante E hoje por diante Sonha Já pronto Já pronto Aí você que começou O bolo, mas foi você Eu, lá Eu também que é Que é ovo Ai, eu que Tenho cozido Cozinhou o sol Eu nem vi Quem foi que a gente pediu O Raio? Quem foi? Foi eu Não foi com vontade Não, mas você fez tudo Planejado mesmo Foi Eu vou contar como foi Foi assim Ele disse assim Eu vou comprar ovo Fazer uma pegadinha Do último ano Fazer três dias Que ele tava se planejando Aí eu vou cozinhar E a véia não pode ver nada De comida Que ela quer comer também Aí ela vai pedir Eu vou Dou um ovo cru a ela Mas diga Que ela tem que quebrar Igual eu Agora Se a gente já se pediu Ela tem safado Mas tudo que ela Tem um zoião Tudo que ela Ela quer comer Dá pra se aprender Eu não sei Que eu vou dar Com as coisas Ainda vai? Ainda vai? Ainda vai? Hum? Eu vou ter ringança Não tem ringança não Até amanhã medir Não tem ringança não Não tem ringança não Tá aqui pra Se não me enlumem Eita Não tem ringança não Porque Botaram cola na minha chinela E rindo nas minhas calças E tu? E tu? E foi o que tu fez na minha cara? Olha Presta atenção Ih, foi duas Foi duas Foi duas Uma do ovo E outra do pano Cheio de coisa Na minha cara Shampoo É, eu sei que não era Era cheiroso Era shampoo e goma Você, né Bicha safada Não tem culpa não Minha filha Eu tô aqui Só de laranja É Tá Só de laranja mesmo Tudo e deu Deu fazer uma com você Né Eles podem muito Fazer brincadeira Comigo mesmo Meu doente Eu não faço com ninguém Minha filha Combinado Com bichão Com bichão Apenas eu tô De um lado Do um e do outro Nem sou por um Nem por outro Sou pelos dois Né bichão Combinado com bichão Chamando de bichão Ele tá te chamando de bichão Tá te chamando de bichão Ele tá com raiva Não pode, né Não pode Com pai de gilete Com pai de gilete Com pai de gilete Quando é tu pra farrer as tuas pegadinhas Tu não tá boa Com tizanga não, né Aí quando farrer as minhas O carro já dá Bobônica do rato Até a noite Estou orando Dormi 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 Que hora? Mais de duas horas E tudo mais Uma riuana entrando É uma mentira Uma bocada de sol Eu não sei Ela botou nós Pra correr Onze horas Vamos, vamos, vamos Simbora que eu vou dormir Depois dessa idade aí Encher o bucho É dormir Aí foi pro tiktok É uma mentira O telefone tocava Eu tirava Aí tem uma Que foi desligar O tiktok Mas tá mentindo Tanto tá dando Bom dia o momento Tio Quando eu deixei Começou Eu olhei Fala E me deixei Doze horas Já tinha Essa cordeira Tinha mandado Mensagem pra nós Tinha Tá evito Pra colocar Dentro Assim Tem Que essa Porra Tá tudo É difícil Nem Fala Então você Terminando Então você Tava dormindo Tava dormindo É você Hum, queitado Eu tinha Eu tinha um pesadelo Horrível Aí você Tinha um pesadelo Pesadeiro que eu tive Que eu fui pro canidé de bicicleta Aí a bicicleta deu prego Na embreagem Aí o homem ajeitava Mas ainda dava pra me seguir Viagem não Tinha que voltar Aí quando eu voltava Tinha uma mulher Uma mulher Do cabelo bem pretinho Mas eu não vi o rosto dela Bem curtinho Aí dizia assim Ei, eu tô tendo um caso Com teu marido Aí o Mauro Chegava mesmo na hora Aí o Mauro Aí o Mauro dizia assim Gente Não Foi ela que mandou Uma foto da calcinha Pra mim Aí eu disse Como que ele aqui Mandou Mandou pra onde Que eu tenho acesso A tudo Aí ele disse Senão ela mandou A culpa foi dela E a mulher dizendo Botando a culpa nele Aí ele pra mim provar Foi dar um beijo na mulher Dar um beijo? Sim Pra mim provar Que era a mulher Que queria tu Aí a mulher caiu Nos teus braços Olha a mulher Pra sair a besteira Como é que pode? Eu tô de urem pé agora Uma mulher do cabelo Bem pretinho Chega espéável Bem curtinho Era vero Não era moreno São pesadelos Terríveis Pra começar o ano É Mário Tá todo mundo ressaca hoje Quero não Não quero não É só olhando Será que é couro? É couro? Não sei É Não sei Como mãe? É Eu não quero que eu fiz Aqui Tá daqui? Tira dali Daqui não Tira não Tira daí Vou apostar Que você não tira daqui Isso aqui ainda é de onde? Isso aqui ainda é de onde? Pernio rendoso Carnivé É Carnivé de onde? Tinha nem pressão Ter cozinhado Os rejeitos Mas eu queria, né? Olha que mais Despreza Que é pequenininho Nossa, carregou a merda O que é real dessa com dente? Só tem em cima Não tem embaixo Pai que mais Quis não Só o zoião Quer não? Não comeu Bote no cojo Deixa aí Deixa aí Deixa aí Dá licença porra aí O que é isso? Porra, mas Tu disse que não queria Passa a mão mãe Que aí ele não quer mais não Pronto Ó Mas é uma falta de respeito Com teu reino, rapaz Que? Tu rai os peitos não Rai os peitos não Rai os peitos de jeito Ó o porro Escandaloso, meu dono Onde foi que eu fui me meter? Ixi, Maria Tá se soltando Gente, quem foi que viu o vídeo dele Dançando ontem? Pai, os preços Tem que ser dançando, né? Era dançando Não queria que vocês vissem Aí parou de dançar Que aí disse que eu tava com a cara feia Aí pra lá A dançando era ele Não abriu nem a boca Ah, coitada Ai, ai, com esses dois ossos mesmo Mulher, deixa de escandilissa Que escandilissa? Mulher tá chupando o osso, menino Homem chato Já deu uma peste, homem Tu não riu Não vai chupar não, porra? Deixa de escandilissa aqui Chupando o osso Que eu não gosto de escandilissa, não Posso nem chupar o osso Você vai ser dado parte do canal Como é, mãe? Por quê? Por causa dessa escandilissa Pergunta aí, irmão E seguidor Se chupar um osso é escandilissa Chupar um osso é escandilissa? Ah, chupar o osso direito Agora é com esse movimento aí Ah, coitada Eu tô puxando Chupando pro tutano sair, mano Esse vídeo aí vai ser dado baixo Eu tô aí Não é nada Tô chupando é osso Eu nem sei Esse vídeo eu sabe Eu gosto de chupar osso E sabe A criança assiste esse vídeo Ih, todo mundo não chupa o osso, mano Deixa de... Tudo pra ser uma escandilissa Descente aí Ah Você se orienta bem Foi É só bater pra mim Até você descer Ai Ai, ai, ai Agora aí tá certo Pergunta aí A pau da mãe Não pode nem chupar o osso Chupe, mãe Eu chupo mesmo Era, mãe Agora, se bontar lá dentro Eu vou perder É, mãe Chupe Seja feliz Olha Olha Chega Entendeu? Eu saia pra pagar Escandilissa, mano Eu saio de pé Aí se ela se engasgar Tu não ia te ajudar, não Socorrer tua sogra Já pegou minha faca Já lambeu Já lambeu Todinha Tá ralambendo? Já pagou de ver uma coisa Não tem jeito não Aqui, mano Ai, meu Deus do céu É, e o osso pegando esse dela Deixa, mano Bom dia Olha Ela vai ser dado baixa Toma É, toma É bom Mas vai ser o que, mano? Ela vai te dar o outro, já Ela vai te dar o outro pra tu saltar essa imoralidade aí Como a carne? Eu gosto de ver, ô Hum, pra lá Comandar essa retira Faz Não queria molinho, ó É, né? Já é muito bem feito Se aquele gato ali Eu gosto de chorrar Isso é muito É? Eu não, porque eu respeito o estingidor Como, de verdade? Eu vou chupar o meu ovo Isso aqui é que tem o outro Coma a carne Depois que eu ver, eu ouço Eita, olha Tu que foi dar, ela Você me deu Ai, meu Deus do céu Tudo de novo, meu Deus Descomodou com a minha vida, né, mãe? Preciso de buiá até grande, menina Você me deu soco pra senhor Vai se incomodar com a sua vida Ai, meu Deus Hum Oh, coisa boa, hein? É gostoso, mãe? Você pensou em você feliz, irmão? Você feliz, mas só que a raicidade baixa Diretriz Vai ofender as diretrizes Ai, ela vai ser dada baixa cedo, cedo Ai, tu vai tirar ela do canal Não, é o canal mesmo que eu tirar ela Eu? Eu tô com licença A Renan é seguidora, mas não tá nem aí pra nada Você tá incomodado? Tá? Vai escandilice, eu tô Mãe, se tirar, nós vamos gravar lá no nó Gente, eu tenho um canal, gente Só que eu não posto nada lá Vai comendo, vai comendo Vai comendo Vai comendo, vai comendo Porque o celular não presta Aí eu deixei o meu de lado Tem quantos vídeos, amor, no meu canal? Bem, bem, tem Bem quinhentos Aí eu deixei de lado, gente Porque Não tava dando certo Não, não tava dando certo Eu já tinha 600 inscritos Vai, com um bocado de vídeo Ah, Martinha, 600 inscritos É por causa do celular Não dá pra gravar vídeo pra dois canais Não, deixa ele só mudar só pra nós Bora Dá o desprezo aí, dá, mãe Dá a mão, desprezo aí Ele não deixa tu chupar o ursinho É escandilice Que escandilice, o quê? Ah, que eu gostei Gente, ele não fica bom da gripe Porque ele não toma nem um tipo de mel O Ivan, ele tava indo tomar mel com alho Agora tome Tem ódio? Hum? Tu Eu comando Solta Solta Tá vendo, gente? Me negando pra lá de casa Vai, mãe Aí, ó Tá por mim, ó Tá por mim, ó Ai, ai Tá por mim, ela, ó Eita Virou ano Eu vou te dar mais carne Vou fazer a sua mais pra tu É porque ela Ela quer que eu faça uma pegadinha de vingança E ela tá por mim agora, ó Essa remala A boca toda lambuzada A boca é minha É, 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 né? Pois tu vai ver se eu vou te dar ainda depois Como é esse? Tentei com o que me falo A minha mulher Paga, suja Não suja minha bermuda de eu passar o ano novo, não É desde o ano mesmo que tu tá com essa roupa Meu pai só tem essa roupa E tu pai só tem esse vestido? Ah, mas eu tenho vários vestidos Não, fala isso por quê? Porque eu não gosto de me mostrar Não gosto de me mostrar ou é bate e veste? E daí é o bate e veste mesmo Quem é que a nora dela batizou? Que foi minha nora que me deu Eu adoro ele Você nem a cachorra tá comendo hoje? Eu não tô comendo ou eu tô roendo Eu já terminou Com a carne Vixe, tá minha guarda Viu? Pessoal tá guardado E eu? E eu? Agora eu? Olha, só o fardo de mexer comigo, ó Sai a carne aí, ó Não comeu não Esse meio tá aqui não Você quer comer, coma dali Eu como é daí Daqui eu tô não Come Aposta, mãe, coelho Se eu não vai comer isso aí tudo Vou apostar? Isso aí eu não quero Daqui? Eu não aperto Você come Gosta assada Eu ainda fui cair na besteira De botar Coca Coca pra ela no meu copo E o problema? Certo Olha Tamo junto e misturado E aí, mãe? Tamo junto e misturado Comendo assim assado Bate Não, não tira Bate Vacilou Eita que essa véia tá mala Tá bagunçada Tá bagunçada Eita que a véia foi mala agora Bate, bate Perdendo moral, compadre Não Ai, você vai apertar? Não dá certo não Tão mais junto não? A gente não merece na tua bruna Não vou dizer porque eu respeito Não respeito não Passa a hora comigo A véia que come, viu? Não comeu nada hoje Comeu nada hoje Meio fatiça aqui o bagaço Arruma de mar de tapioca Buruaca Bolacha Não tem que fazer, né? Não tem que fazer, né Certo Que nunca falte Se a gente quer lecer, bota doido pra rebolar no meu prato de novo A linguiça Doido pra rebolar no meu prato de novo Ah, recordou Desligou o ventilador Acordou Rebola não, deixa por ele mesmo Tem nenhuma história pra começar o ano? Vou contar a história com vocês Que estão dizendo isso Olha Olha Isso foi indireto Tem não Hum, hum Mano Eu vou querer Pra quê? A faga toda uma busada De quê? Eu botei na boca? Botou Botou sim Reparte sim Eu peguei nessa talba Nós separei os troços agora Agora Já reforregou o homem O homem pegou o trem Mas a mulher Aí Aliás, mentira dela Passava a noite Dormindo junto Aí Ela Botou a talba Botou a talba no meio Pra não pular Botou a talba Aí ela queria que ele pula essa talba Aí pegou o trem Aí Eu vou pular Eu vou pular Ela falou Rapaz Você não pulou nem a talba Esta noite vai pular o trem Né? Morri de rir Não vi graça Ha 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 A mulher dormindo aqui Ele botou a talba Aí Era doido que ele pulasse a talba Né? Ai meu Deus Eu vou mijar de tanto achar graça Não pulou Ha 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 Não teve assim Vou pular Vou pular lá embaixo Você Você não pulou nem a talba esta noite Macho Assim Não sei Não entendi não Dia de novo Diga mãe Aqui ó Não, como foi o homem Foi o quê? Diga não mãe Não é sério Não é pra gravar Hã? Não Não diga mãe Que tava fazendo pouco Mas era na cama Era Era na cama Era na cama Era na cama Era na cama Onde era o trem? Era o Não Não mãe Era na cama Era na cama Aí ia pra dormir a noite todinha O homem não pulou a talba Quando foi no outro dia Eles pegaram o trem Aí o O trem andando Aí ele dizendo Vou pular Aí ela foi disso Não pulou nem a talba de noite de noite Vai pular do trem Mas quem foi disso aí Que mãe Foi o marido ou foi a mulher? Foi a mulher Ha Ha Tá vendo como tu fala? Ha Ha Eu acho o ó Contou duas vezes Três vezes Ó Tu tem cuidado Não faz isso com teu reino não Porque tão reino as dilitrizes Rampas na cadeia Eu? Venha no raio preço Mais fácil você ir Não vai? Vai não Venha Ó Mário Ó negara A Kumari agora tá dando pra mentir Ah fio Mário Ela disse que mente que cai de costas Ah Mente que cai de costas Bom dia Dá bom dia pros seguidores Feliz ano novo Diga feliz ano novo seguidores Acordou agora gente Tem que chegar o rosto meu filho Contou uma história Contou uma mentira Meu carro quebrou e saltou gasolina Que conveniently Vai tomando Margarine Aduna A olhão, o futupzão de hoje é esse tamanho. Então os teus olhos mais querem a barriga. Mais como? Olhão, um nóis. Ela não quer mais não. Também eu posso? Não é mentira. Ser dois. Gente, vocês estão dispostos a aguentar esses dois o ano todo, hein? Muitos vão enjoar. Ai papai, ei papai. Deixa eu ver essa régua toda debaixo da minha cadeira. Nada. Ai papai. Eu tô não, bora. Eu tenho confio. Ai papai, boa. Obrigada Senhor. Amém, meu Deus. Que nunca falte o pão de cada dia na mesa de nenhum ser humano. Que sempre lembro de idade com meus gatinhos. Ai meu Deus. Que vivem pela rua, gente. Se você não quer levar pra dentro da sua casa. Faça um coisinho, bote lá na rua. Que eles comem. Que eles são irracionais. Não tem culpa do povo deixar pra trás. O primeiro fundo do cumpadre do ano de dois mil e vinte e quatro. Show, cumpadre. Hein amor. Mostrou o primeiro fundo de dois mil e vinte e quatro. O que é que você tem pra dizer para o nosso seguidor. No primeiro dia do ano de dois mil e vinte e quatro. Tô de bola. É isso aí rapaziada. Estamos juntos misturados. Separei os troços. Separou? Começou o ano separando da cumpadre. Mas vocês estão juntos misturados. Mas eu. Vamos passar por cima da rama. E vamos roxar conteúdo pra frente. E o que mãe? Deus abençoe todos nós. Amém. Gente. Vai mãe. O que é que tu tem pra dizer para os seguidores do ano de dois mil e quatro. O que é que tu tem pra dizer para os seguidores. Que ela tem o oião. Bota comida e não come tudo. Eu como se eu quiser. A boca é minha. Tu tá separado dela. Então tu não se mete nas cordelas. Olha. Tá no meio. Tu fica no teu canto. Fica no seu canto. Fica no seu canto que eu fico no meio. É. Pronto. Mas só que o oião é assim ó. Se quiser. Olha. 2024 vai ser um ano de muita paz. Muita felicidade. Muita saúde para nós todos. Prosperidade. União. Com meus servidores. Meus filhos. Toda minha família. Meus amigos. Todo. Quem. Quem gostar de mim né. Quem gostar. Isso não. Faz mal revolar comida no outro rapaz. Um caro de arroz. Faz mal. Deus. Alumine. O sangue de nós todos. Amém. Pai do filho. Espírito Santo. Amém. Amém. Gente é isso. Vamos lá para o primeiro dia do ano. Com muita esperança no coração. Pedir a Deus. Saúde. Proteção. União. Agradeço a vocês. Pelas orações. Pelo carinho. De cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus possa. É. Proteger. Abençoar a casa de vocês. Os filhos. Os netos. Quem vocês amam. É. Deus. Acampe os anjos ao redor da casa dos. Meu Deus. Dos nossos seguidores. De quem não nos segue. Mas nos assiste. Muito obrigado. Aos novos seguidores. Sejam muito bem vindos. Que Deus abençoe. Grandemente. Um beijo. No coração de cada um de vocês. Continue orando pela minha cirurgia. Vamos pedir que esse ano. Se Deus quiser. Saia. Hoje. Uma de nossas seguidoras. Se internou. Para fazer sua cirurgia. A Lúcia Diniz. Lúcia. Estou orando por você. E muito feliz. Que você. Conseguiu a vaga. Na UTI. Para se operar. A gente. Gente. É até a tua mãe. Vamos orar. Por essa. Nada. Pesta atenção. Aqui. Gente. Vamos orar. A Rosalina. Para o chão. Faz corrente de oração. Vamos fazer uma corrente de oração. Para a Lúcia Diniz. Para que a cirurgia dela. Que é do coração. Se saia tudo bem. Ela se internou hoje. Se opera amanhã. E a gente. Com seguidores. Vamos rezar por ela. Entregar ela. Na mão de Deus. Que Deus sabe. De todas as coisas. Um beijo. Para a Lúcia. Que a operação dela. Seja um sucesso. E que em breve. Ela estará aqui. Falando para nós. Estou aqui bem. Graças a Deus. Né gente. Um beijo. Obrigado pelas orações. Pelas correntes de orações. Que Deus. Proteja todos vocês. E que venha 2024. Com muita saúde. E vamos fazer raiva. Com o Padre. Ai não. Não era isso que eu ia dizer não. Lógico lá. Estou de novo. Eu acho engraçado o que era. Esse cabelo dele aqui. Não é do Padre. Um fio de cabelo enrolou. Entrou assim. Para dentro da orelha. E ele passou a mão. E não saiu. Eu sei que era tira. Ele passou a mão. E não saiu. Agora saiu. E eu olhando. Aquele negócio apregado. Que eu virei para ela ver. Olha só. Não caia só olhando gente. Vou mostrar assim. Ele só recebe blusa. Pode corroborar o que acha. Lindo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo para o seguidor. Um beijo gente. Um beijo para o seguidor com o Padre. Beijo. Torte abraço. Um beijo. Um beijo gente. Feliz 2024. Vamos embora. Um beijo. Vamos para cima. É. Junto e misturado. Um beijo. Um beijo. Vocês estão junto e misturado. Faça as pazes. Não. Tem que fazer as pazes. Olha. Decorta logo. Faça as pazes. Ela está armando para mim aqui. Enquanto eu soube a armação. Olha o coração para o seguidor. Olha o coração para tu. Essa daí é bom. Um beijo gente. Olha aí. Você é mala. Tchau gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.